Fala aí galerinha do canal Jefão TV no YouTube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol pra vocês. Mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem seu like. Usa o like e a sua inscrição, ajuda bastante o canal Jefão TV e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2024, conto com a ajuda de vocês. E agora sem enrolação, vamos para o vídeo galera. Veja a tabela de jogos do Santos no Campeonato Paulista 2024, veja contra quem o Peixe vai jogar na fase de grupos do Campeonato Paulista 2024. Na primeira rodada a equipe do Santos vai enfrentar o Botafogo de São Paulo, o jogo acontecendo sábado dia 20 de janeiro de 2024. Estádio da partida Santa Cruz, horário do jogo 6 horas da tarde, horário de Brasília. Na segunda rodada a equipe do Santos vai enfrentar a Ponte Preta, o jogo acontecendo na quinta-feira dia 25 de janeiro de 2024. Estádio da partida Vila Belmiro, horário do jogo 7h30 da noite, horário de Brasília. Na terceira rodada a equipe do Santos vai enfrentar o Palmeiras, o jogo acontecendo no domingo dia 28 de janeiro de 2024. Estádio da partida Allianz Parque, horário do jogo 6 horas da tarde, horário de Brasília. Na quarta rodada a equipe do Santos vai enfrentar a equipe da Água Santa, o jogo acontecendo na quarta-feira dia 31 de janeiro de 2024. Estádio da partida Distrital do Inamar, horário do jogo 9h35 da noite, horário de Brasília. Na quinta rodada a equipe do Santos vai enfrentar o Guarani, o jogo acontecendo no domingo dia 4 de fevereiro de 2024. Estádio da partida Vila Belmiro, horário do jogo 6 horas da tarde, horário de Brasília. Na sexta rodada a equipe do Santos vai enfrentar o Corinthians, o jogo acontecendo na quarta-feira dia 7 de fevereiro de 2024. Estádio da partida Vila Belmiro, horário do jogo 7h30 da noite, horário de Brasília. Na sétima rodada a equipe do Santos vai enfrentar o Mirasol, o jogo acontecendo no domingo dia 11 de fevereiro de 2024. Estádio da partida Municipal de Mirasol, horário do jogo 6 horas da tarde, horário de Brasília. Na oitava rodada a equipe do Santos vai enfrentar o São Paulo, o jogo acontecendo na quarta-feira dia 14 de fevereiro de 2024. Estádio da partida Morumbi, horário do jogo 7h30 da noite, horário de Brasília. Na nona rodada a equipe do Santos vai enfrentar o Novo Horizontino, o jogo acontecendo no domingo dia 18 de fevereiro de 2024. Estádio da partida Vila Belmiro, horário do jogo 4 horas da tarde, horário de Brasília. Na décima rodada a equipe do Santos vai enfrentar o São Bernardo, o jogo acontecendo no domingo dia 25 de fevereiro de 2024. Estádio da partida Vila Belmiro, horário do jogo 4 horas da tarde, horário de Brasília. Na décima primeira rodada a equipe do Santos vai enfrentar o Bragantino, o jogo acontecendo no domingo dia 3 de março de 2024. Estádio da partida Nabi Abxedi, horário do jogo 6 horas da tarde, horário de Brasília. E na décima segunda rodada e última rodada do Santos na fase de grupos do Campeonato Paulista 2024, o Santos vai enfrentar a Inter de Limeira na décima segunda rodada. O jogo aconteceu no domingo dia 10 de março de 2024, estádio da partida Vila Belmiro, horário do jogo 6 horas da tarde, horário de Brasília. Fala aí galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam e comente aí. O Santos vai fazer uma boa campanha no Campeonato Paulista 2024? Comente aí. Deixe abaixo nos comentários e respondendo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Ouça o like e a sua inscrição, ajuda bastante o canal GF1TV. E vamos tentar pegar 70 mil inscritos nesse ano de 2024, conto com a ajuda de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho